Boa noite, galera. Tudo bom? Boa noite. Então, a live de hoje, na verdade, é a continuação da live de terça-feira, mas quem perdeu de terça-feira não tem problema. Você vai pegar daí pra frente. É sobre parâmetros estéticos, né, pra ser levado em consideração pra uma reabilitação, né? Tanto protocolo em resina, protocolo cerâmico, qualquer reabilitação você consegue usar esses conceitos. Então, assim... Eu vou falar, ó, eu vou relembrar vocês, né? A gente falou, são 15 tópicos, tá? São 15 tópicos, a gente falou 7. Então, falta 8 tópicos. Eu acho que hoje dá pra gente terminar, né, esse assunto. Vou fazer uma revisãozinha bem rápida do assunto da semana passada, tá? Do que a gente falou, os tópicos que a gente falou semana passada, né? Sobre análise estética. Eu já vou abrir a minha tela aí pra vocês. A gente falou... Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Né? A gente tava falando sobre os tópicos, né, de análise estética. A gente iria começar na forma dental básica, né? Sobre os conceitos de forma dental básica, tá? Mas, esse é o número 8. Então, os outros 7 que a gente falou, a gente falou sobre coloração gengival, como obter uma boa coloração, né? Como você fazer a tomada de cor, né? Da região gengival. Como você fazer o fechamento interdental adequado, né? Como você... Como os parâmetros, tá? Pra você conseguir volume e altura de papila, tá? Galera do Insta, venha pro YouTube que a gente tá fazendo uma transmissão com apresentação de slides, tá? Então, você vai ter aí o passo a passo de uma análise estética pra você fazer uma boa reabilitação. Tá bom? Então, olha só. A gente falou também sobre o eixo dental, sobre a importância de você fazer a tomada, esse registro com arco facial pra poder transferir pro articulador. A importância de você ter exatamente o posicionamento tridimensional da maxila, né? Pra que você tenha realmente uma eficácia na hora de reabilitar, não fazer os planos acusais inclinados. A gente falou sobre o contorno gengival, sobre a importância de devolver pro paciente um contorno gengival, de que maneira, né? Fazer isso adequadamente. A gente falou isso na live anterior. A gente falou também sobre os parâmetros da estética gengival, tá? Sobre o trângulo gengival, né? A gente falou sobre contato interdental, onde eu ensinei uma regrinha, né? Como você obteve o contato interdental, o espaçamento correto do contato interdental, tá? E também da meia incisal, né? Contato interdental e a meia incisal estão totalmente interligados, tá? A gente falou sobre esses assuntos na última aula, tá? Então, agora, a gente vai estar falando sobre a continuação, né? Então, olha só. Forma dental básica, né? A gente tem quatro formas dentais básicas, tá? Quadrada, ovoide, triangular e quadrada. e retangular, desculpa. Triangular e retangular, tá? Então, são quatro formas básicas. Hoje, pra você fazer uma escolha da forma dental básica que você vai utilizar pra fazer uma reabilitação, como que você tem feito, Bia? Como que você faz? Você olha pro rosto, qual que é a tua... Como que você identifica isso? Pra escolher o dente? Então, eu sempre prefiro que o dentista faça essa escolha, né? Porque ninguém melhor do que ele pra fazer essa escolha de uma maneira mais assertiva, porque ele que tá em contato com o paciente, ele que tá vendo o paciente de frente, o formato do rosto, a prótese que o paciente já usa, o que vai combinar melhor com aquele paciente ou não. Então, tem outros parâmetros também que dá pra ser levado em consideração se você for estudar um pouquinho sobre o visagismo, que fala também sobre a personalidade da pessoa. Tudo isso influencia, mas é um assunto mais profundo ali pra gente falar agora. É um assunto bem bacana, mas que dá uma live inteira só disso. Então, assim, eu sempre procuro a opinião do dentista. Eu jamais vou escolher sozinha, sem nenhuma informação, porque a chance de eu errar e ter que remontar é grande. Então, eu gosto bastante de trabalhar com foto, sempre peço foto no momento que eu vou fazer essa escolha e sempre peço a sugestão do dentista. Olha, o que você acha desse dente? Você acha que vai ficar legal pra esse paciente? Mas, basicamente, ali, o que eu levo em consideração é o formato do rosto e o tamanho, né? O tamanho da linha do sorriso, da linha alta do sorriso. Se tiver uma linha alta, grande, uma linha do sorriso maior, então eu procuro pegar um dente maior, um dente, talvez, um dente retangular, né? Ah, é uma linha bem baixinha, quase não tem exposição. Aí, tem que tentar alinhar ali e ver qual que vai ficar mais próximo, né? Do natural. Eu acho bem interessante a gente eleger a forma, né? Pra cada paciente, pelo rosto, né? Pacientes com o rosto mais triangular, você usar um dente mais triangular, eu acho que tem bastante a ver, né? Acho que é uma referência muito legal aí pra você estar utilizando. E quando é processo total, também dá pra você analisar o rebordo do paciente. Então, se ver o formato do rebordo... Legal. Então, o formato do arco, né? O formato do rebordo, o formato do arco, né? Então, tudo isso influencia pra que você tenha uma referência adequada pra você escolher o formato dos seus dentes, ou dos dentes da reabilitação, né? Mas olha só, a Bia, quem faz montagem, você já tem a forma dental básica, ela já vem pronta, né? Você só precisa fazer a montagem. Pra quem faz a reabilitação em cerâmica, tem uma macetinha muito simples aí, que eu aprendi com o Alexandre Santos, né? Numa live, inclusive, né? Eu fazia algumas coisas pra poder modificar a forma dos dentes, mas às vezes a gente tem uma forma ali, que é uma forma que a gente faz ali no automático já, né? Que a gente vem trabalhando já há algum tempo, e às vezes é bem simples pra modificar essa forma. O que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar as arestas, né? Arestas de brilho. Se são quadrados, a gente deixa elas com formato mais quadrado. Se são triangulares, a gente deixa a base mais triangular. Se são arredondadas, a gente deixa os contornos mais arredondados. E se são retangulares, a gente deixa também os contornos e as arestas com formato mais retangular. Então, com um simples ajuste das arestas de brilho, a gente consegue, sim, modificar essa forma dental básica. Então, galera, olha só. Outro detalhe que a gente pode também estar fazendo são os ângulos, né? Os ângulos ou as embrasuras, essas ameias incisais. Se a gente deixar elas com um aspecto mais quadrado, a gente consegue deixar um dente com um aspecto mais quadrado. E se você trabalhar os ângulos mais arredondados, também vai ficar melhor. São detalhes bem simples que a gente consegue melhorar bastante e conseguir um resultado legal nas formas dentais, tá bom? Vamos lá, próximo slide aqui. Caracterização dental. De que forma... Eu não sei se na prótese total você faz isso. Dependendo da idade do paciente, a gente precisa fazer uma caracterização, certo? Como que você faz isso na prótese total? Então, eu particularmente não mexo, evito mexer nos dentes, tá? Então, tem até umas resinas próprias pra isso, do STG, pra você caracterizar os dentes. Eu particularmente não mexo. Eu mexo em algum detalhe ou outro. Por exemplo, tem um dente S4, um dente premium, um dente quadrado, mas ele tem uma distal pra baixo. Então, às vezes eu tiro um pouquinho essa distal, tiro um pouquinho as pontas dos caninos, dependendo do caso. Tem algumas linhas, né? O Fonaris, por exemplo. Você vai escolher o dente de acordo com a idade do paciente. Então, tem ali o dente jovem e o dente maduro. Então, você tem ali, você vê ali qual é mais ou menos a faixa etária e você procura um dente que tenha já essas características de fábrica, né? Eu já não domino muito essa questão de caracterizar. Eu acho fantástico quem faz. Eu acho bem legal, né? Tem gente que faz trinca, enfim. Acaba texturizando o dente e fica super natural. Mas eu não faço. Só pequenos detalhes ali, pequenos ajustes mesmo, tá? Pra quem faz cerâmica, já é um pouco mais... É um pouco mais simples, né? Já tá habituado a transformar, a mexer com essas formas, né? Eu, por exemplo, eu tenho... A gente faz uma textura, que é uma textura superficial, que eu acredito que a maioria dos dentes, eles têm essa textura, né? Mas o que eu faço? Dependendo da idade do paciente, eu suavizo essa textura. Mas a textura, a hora que eu tô fazendo a textura, eu deixo ela igual. Então, no polimento final, eu vou lá e... Suavizo, né? Se é um paciente que tem uma idade mais avançada, eu vou lá e suavizo. As bordas incisais. Não deixo bordas incisais com flor de lis, não deixo as bordas incisais. Eu caracterizo aquela prótese pra aquele tipo de paciente, né? Então, isso é muito importante. Então, eu vejo assim, às vezes a gente tá fazendo... Qual a idade desse paciente, né? Porque, às vezes, você tá fazendo uma prótese pra uma senhora de 85 anos, e aí, a gente quer colocar a nossa personalidade, né? É um erro, tá? É um erro do técnico de colocar a sua personalidade naquela prótese. A gente tem que colocar a personalidade do paciente, né? Entender a personalidade do paciente pra que você consiga ter um resultado mais efetivo, tá? Então, é bem importante a gente ter essas informações, né? Saber de que maneira. Por exemplo, uma estratificação, colocar mamelo. Você não vai colocar mamelo pra uma paciente de 80 anos, né? Ou, se você for trabalhar com pequenos, né? Você tem que imaginar que aquele dente, ele já sofreu um desgaste. Então, você não vai trabalhar com mamelo com ponta, tá? Então, tudo isso, a gente tem um conceito que a gente ensina também no nosso curso, né? Nosso curso Nando a Reabilitação, no nosso curso Nando a Cerâmica, a gente tem esses conceitos que a gente passa pros nossos alunos, tá? Então, aqui, olha só. Essa é uma característica, esse slide demonstra uma característica de um dente jovem, onde eu consigo perceber um halo incisal, onde eu tenho a percepção de mamelos, né? Onde eu tenho um dente mais claro, né? Onde eu tenho uma forma dental mais jovem, tá? Onde os incisivos centrais estão mais alongados, né? Então, isso é uma característica de dente jovem. E agora, essa é uma característica de dente já com uma característica mais envelhecida, tá? Uma textura mais suave, né? A bordo incisal, Fabinho, tá? A flor de linha são esses detalhezinhos aqui, vou voltar pra você, ó. Esses detalhezinhos que você enxerga aí nessa peça, ó. Dá uma olhada. Esses cortes, né? Isso aí são características de dente jovem, tá? Eu sempre que possível peço uma foto de quando o paciente tinha seus dentes naturais. Sinésio, muito bem, né? Eu acho que é uma boa, né? É uma boa opção você pedir as fotos dos dentes quando o paciente tinha os dentes naturais. Meu amigo Jackson Kalinoski. É isso aí, cara. A gente já fez vários casos juntos, né, Jackson? A gente sabe essa importância, né? De estar debatendo isso e não colocar a nossa personalidade na prótese. Mas sim a personalidade do nosso paciente que a gente tá atendendo, né? Esse eu acho que é o meu objetivo, tá? Quando a gente para de querer fazer o trabalho pra gente e sim atender o paciente, né? Que isso vai ser bom pra todo mundo a gente fazer a vontade do paciente, tá? Então, essas são características de dentes diferentes, né? Um dente mais escurecido, né? Um dente sem mamelo, tá? Você perceba que o mamelo já tá desgastado. Então, você tem que saber fazer essas características, né? variadas, né? Para as suas próteses, tá? Ó, as suas caracterizações periodontais são perfeitas. Obrigado, Jackson. Obrigado mesmo, cara. Para a gente conseguir reproduzir algo, né? Com naturalidade, a gente precisa estudar, né? A nossa mão, ela só vai estar preparada para fazer o que a nossa mente, né? Compreende, né? Nosso cérebro sabe, né? Não adianta nada a gente ter anos e anos e anos de produção ali, de bancada, e você fazer sempre mais do mesmo. Você não vai conseguir evoluir. Você vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Para você conseguir ter mais naturalidade, você vai ter que buscar novas técnicas, estudar, né? Pegar novos macetes, ver, principalmente, ter o hábito de ver bocas naturais, fotos, livros, né? Tem um livro de férias, né? Que a gente tem, que a gente gosta, sempre estar atuando. A gente fala, né? A gente fala... Tem um detalhe, assim, que eu vejo, né? Que o dentista, ele... O dentista, ele tem uma percepção muito maior, muito melhor do que é o natural, do que a gente que trabalha com modelos, tá? A gente que trabalha com modelos, você não está vendo aquele tecido todo dia, né? O tecido gengival todo dia. Você vê o modelo, né? Então, você vê o quê? Forma. Mas essa forma integrada com o meio oral, o dentista, ele tem aquela vivência diária com aquele ambiente, né? Então, o meio oral para o dentista é muito familiar. E ele... Às vezes, a gente manda um trabalho para ele, e eu prezo muito por isso, né? Quando o dentista fala assim, gente, cara, tem alguma coisa que não está legal. Eu não consegui identificar o que que é. É porque realmente tem alguma coisa que não está legal. Porque ele consegue ter essa percepção quando ele está dentro daquele meio, né? Quando ele está instalando aquela prótese. E o que eu peço? Cara, manda foto para mim, eu preciso ver. Então, a gente falou muito na outra live sobre proporções, né? Sobre proporções de ameias incisais, né? Proporções dentais, eu vou falar um pouquinho mais além aqui, eu vou falar um pouquinho sobre proporções dentais, que eu acho fundamental o técnico saber disso, né? Por quê? Porque tem uma ciência exata também que a gente pode utilizar para poder fazer essa proporção, né? E é muito... Eu acho que é muito... É muito importante você entender isso, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais tem. Textura de superfície, né? Foi o que eu estava falando antes, né? Sobre o que você é desenvolvente de textura, tanto em gengiva quanto em dente, né? Para poder entregar para aquele paciente um trabalho personalizado, tá? As texturas de superfície do tecido gengival não são todas iguais, tá, pessoal? Não é toda gengiva que tem casquinha de laranja, não é toda gengiva que tem uma faixa queratinizada larga, não é toda gengiva que tem uma caracterização com veias muito intensificada. Então, a gente tem que entender os biotipos periodontais que também é um assunto para outra aula, né? A gente pode falar sobre biotipos periodontais, né? A gente tem biotipo espesso, biotipo fino, né? Onde as texturas e as caracterizações são diferentes, né? Então, a gente não pode ter um padrão para fazer sempre a mesma coisa. A gente precisa entender qual é o padrão daquele paciente, tá? Outro detalhe importante também, falando sobre essa questão de biotipos periodontais, né? Em relação, foge um pouco do que eu estou falando aqui, da sequência do que eu estou falando, mas o biotipo periodontal é muito importante também na hora de você saber condicionar esse protocolo, essa peça que vai ter o assentamento, né, na mucosa gengival. Por quê? Se for um biotipo espesso, eu posso fazer uma compressão um pouco maior, de até um milímetro, tá? Mas se for um biotipo fino, ele já não tem essa espessura, né? Ele já não tem uma espessura de tecido tão grande quanto a espessa. Então, você não pode fazer uma compressão muito grande. E para isso, você precisa entender de tecido gengival, tá? Então, isso é muito importante a gente estudar. E isso você vai conseguir entender um pouco mais naquele livro O Sorriso Gengival, tá bom? Então, é bem importante a gente entender essas diferenças, né? Para quê? Para que um dia, por exemplo, eu sempre me preocupei com isso, eu estava falando hoje no curso, né? Porque, às vezes, eu ia fazer um trabalho, eu sabia que o trabalho tinha ficado bonito. Mas eu ficava pensando, cara, e se o Paulo Cano vê esse trabalho? E se o, né, o... Enfim, um técnico que tem muito conhecimento visualizar meu trabalho, o que ele vai achar, né? E aí, por isso, eu era muito autocrítico comigo, e às vezes eu não postava, né? Eu tenho muito trabalho aqui no meu computador, fotografado, que eu não posto. Por quê? Porque eu reconheço que ficou aquém, né? Do que eu deveria ter feito, né? Então, eu sempre me imaginei alguém olhando para o meu trabalho. Então, eu fui sempre atrás de ter o máximo de conhecimento para que ele pudesse ficar o mais natural possível. É isso que a gente precisa sempre estar em busca, tá? Então, olha só. Esse slide, olha só. Isso aqui é uma textura que a gente fez aqui vários casos antigos, casos de curso, casos de aluno. Então, olha só essa textura. O trabalho está bonito, né? O trabalho está legal, mas a textura ela está muito agressiva. Ela não combina com aquele perfil, né? Outra coisa, às vezes, o segmento das periquimácias, o técnico, às vezes, faz de uma maneira em um dente, né? Em um central, no outro central, ele faz em outra direção. Isso também é importante a gente entender, né? De não fazer isso de qualquer maneira, de saber ter o conhecimento para fazer a textura de superfície. Então, no curso aqui, no nosso curso de cerâmicas, né? A gente ensina como texturizar, né? O passo a passo de como texturizar, né? E chegar no resultado natural, com polimento mecânico, com diminuição do brilho, tá? Com polimento da superfície. Isso é muito importante para você chegar o mais próximo possível de um dente natural, tá bom? Aí, sobre cor, né? O que a gente vai falar sobre cor? Cor também, a gente tem um processo para fazer a tomada de cor, tanto de gengiva, né? A gente falou um pouco já na primeira live, né? A gente tem um processo para fazer a tomada de cor. Primeiro, eleger a matiz, né? Depois, o valor e depois o croma, tá? O matiz, se é A, B ou C, tá? O valor, né? E o croma, se é A1, A2 ou A3, tá? Então, isso é bem básico, né? Isso aí eu acho que todo mundo aí deve... Na resina tem alguns detalhes ali que é importante levar em consideração para fazer a escolha, né? Da cor dos dentes. Tem dentista que não tem a escala própria no consultório e dá diferença, tá? Então, por exemplo, lá o dente Trilux tem uma escala própria. Não é... Não adianta tirar com a cor da escala Vita que não vai bater. Exatamente. O próprio Vivo Dente também tem uma escala própria. Também vai ficar diferente. Tem alguns dentes de resina que são compatíveis com a escala Vita mas nada melhor do que você ter a própria escala daquele dente que você usa para realmente ficar mais assertivo. Então, o Premium ele tem uma escala compatível com a escala Vita mas o material é diferente, né? Então, tem a própria escala da Premium que é legal até mesmo para ver quais são as possíveis colorações que existem porque não é todas as cores que tem também disponível no dente de estoque. Então, é bem importante levar isso em consideração na hora que for fazer a tomada de cor principalmente se o paciente tiver o dente antagonista. Se o dente antagonista for natural ou já for uma prótese e não for fazer uma dupla no caso, né? Então, isso é bem... É bem importante. E às vezes a gente recebe assim ah, cor 62 tá, mas eu vou usar um dente Premium ele me passa uma escala cor 62, né? Aí já vou ter que fazer uma transferência ali ou é... Que cor que vai ser? 1 a 2? 1 a 3? Sempre dá aquela dúvida será que é 1 a 2 ou será que é 1 a 3? Fica ali o meio termo então o melhor mesmo é ter essa... Isso bem definido também para não ter que trocar tudo de novo por escolha errada. Exatamente. Pessoal, esse casinho aí que eu mostrei para vocês dá uma olhada no caso que a gente fez uma tomada de cor adequada né? Que eu não sei se vocês conseguem é, ali tem uma foto do antes e depois né? Mas a peça ficou bem integrada né? Com essa tomada de cor tanto a parte gengival quanto né? A parte dental. Então vocês percebam ali que a primeira a primeira olhada assim você não consegue identificar de cara já o trabalho embora a gente tenha a gente teve a preocupação de deixar uma passagem ali de fio para que o paciente conseguisse fazer a higienização né? Por isso que não está ali totalmente perfeito aquela essa esse rebordo né? Mas às vezes a gente precisa sacrificar um pouquinho da estética já que não mostra no sorriso né? Para que tenha uma uma higiene adequada para o paciente né? Que o paciente consiga fazer essa higienização adequadamente tá? Vamos lá o que mais? Proporção dentária esse assunto eu acho muito interessante né? É um assunto que a gente peca muito tá? Depois que eu entendi a proporção dentária né? Consegui entender a importância de você fazer os dentes na proporção correta assim quem faz cerâmica às vezes esbarra ali na proporção dentária e acaba não conseguindo fazer os seis anteriores de uma maneira de uma maneira adequada então assim eu uso a proporção áurea o que que é um resumo da proporção áurea né? A largura do incisivo lateral ela é baseada em cima da largura do incisivo central para ter uma proporção adequada tá? Olha só se o teu incisivo central tiver 10 milímetros por exemplo o teu incisivo lateral de largura vai ter dois terços tá? Dois terços da largura do teu incisivo central então por exemplo o meu incisivo central ele tem nove milímetros de largura né? Você divide esses nove por três você vai ter um terço né? Vai ser três então são dois terços da largura do lateral então se tem nove milímetros o meu incisivo central eu vou ter seis milímetros tá? Seis milímetros de largura o meu incisivo lateral e a proporção né? A proporção da face mediana do canino né? Da mesial né? Até a cúspide né? Mediana até a linha central a linha onde ele divide a cúspide do canino eu vou ter ali também dois terços da largura do incisivo lateral então se é seis né? Seria quatro milímetros de largura a porção mesial do meu canino tá? Então isso é bem simples eu tenho um paquímetro aqui que eu sempre pego no pé dos meninos ali ou no curso mesmo eu vou lá e analiso né? Então eu já tenho um olho treinado pra isso então bato o olho já sei que tá fora da proporção mas pra eu convencer ele eu preciso ter conhecimento e provar pra ele que tá mais largo tá? Então é bem simples né? Essa proporção e é muito fácil de você fazer né? Pra você ter aí uma harmonia nos seus anteriores nos seus dentes anteriores tá bom? Borda incisiva né? Então a gente a gente precisa também na hora de tá fazendo esse arranjo é entender que a borda incisiva o que seria o ideal seria os dois centrais um pouquinho mais alongados né? O incisivo lateral um pouquinho mais acima e o canino né? O comprimento do canino a ponta do canino em direção a borda incisal dos incisivos centrais formando aquela asa de gaivota tá? Então seria mais ou menos isso né? O que a gente teria que observar tá? A borda incisal também outro detalhe na hora da aplicação a gente precisa ter o controle o cuidado de fazer uma borda incisal adequada né? Por quê? Pra não ficar uma transparência excessiva olha só esse slide né? Onde a gente errou aí na transparência da borda incisal né? Isso aí eu ensino no curso como você evitar isso né? Como você é Paulo foi treinadíssimo você acha cara? né? Então assim a gente é a gente precisa né? Entender como fazer como evitar esse tipo de problema tá? Isso aí a gente passa tudo passo a passo nos cursos presenciais quanto nos cursos online que a gente tem tá? Então são conceitos muito simples mas que fazem toda a diferença o teu resultado final do trabalho tá? Opa! É nesse que a gente passa Então olha a diferença desse borda incisal né? E aí quando a gente faz da maneira adequada olha que legal ficou o borda incisal como combinou com essa boca né? Como a gente conseguiu acertar pra essa boca esse borda incisal tá? Então a gente precisa entender né? Como fazer pra cada caso Eu tenho uma maneira muito simples de estratificar onde às vezes eu recebo críticas ah mas só quatro máximas eu o meu conceito eu acho que é necessário somente quatro máximas se eu fizer eu uso dez massas desde que eu use o conceito né? Desde que eu use o mesmo conceito pra estratificar não é que eu uso só quatro massas mas pra eu conseguir colocar na cabeça do meu aluno né? O que é uma estratificação e como ela é feita eu só preciso de quatro massas pra fazer ele entender eu não preciso de vinte e aí depois nos outras oportunidades a gente vai ensinando com mais massas né? E vai tendo um pouco mais de complexidade né? Pra poder ensinar porque se na primeira vez eu já colocar vinte massas pro cara aplicar cerâmica infelizmente ele vai ter uma dificuldade e ele vai abandonar aquele tipo de trabalho de aplicação então entendendo o conceito de dividir o dente em três zona de translocidez zona de luminosidade zona de cromatização elegendo as massas corretas eu não preciso de muitas massas né? pra conseguir um resultado desse tá? Nesse caso eu usei as quatro massas de efeito né? que eu falo sempre pra vocês tá? Então fala um pouquinho sobre a linha de sorriso tá? Você fala bem disso aí tá? Fala sobre a linha de sorriso como que a gente visualiza isso como que a gente identifica e como que a gente faz corretamente pra nós né? que fizemos prótese total protocolo o ideal é que o dentista já faça essas já te mande esses parâmetros definidos no rodete de cera tá? Então como que ele vai conseguir isso de uma forma mais exata? Com a régua de foco então ele vai pegar a régua de foco e aquela é bem simples né? Não tem desculpa pra não usar acho que todo dentista tem ou deveria ter em consultório mas ele vai o próprio paciente segura essa régua encostada no plano tá? Depois de ajustado e o dentista coloca o plano a outra régua na linha bipupilar pra ver se as duas estão paralelas tá? Então essa é a primeira a primeira medição ali pra ver se o plano tá paralelo a linha bipupilar a outra medição é na lateral paralelo ao plano de camper pra ver se o plano se o rodete de cera tá paralelo ao plano de camper então só ali já tem uma linha do sorriso claro que ele tem que ajustar isso antes visualmente ver primeiro a borda incisal ajustar o quanto que vai mostrar no plano de cera é o quanto que você quer que tenha disposição da borda incisal então tem pacientes que nossa tem uma super exposição que quase não levanta um lábio tem outros que não então se eu subir demais quando o paciente vai falando não vai aparecer então tudo isso é somente o clínico que vai ter essa visão pra passar pra gente tá então é basicamente isso quando é uma dupla né quando tem um antagonista às vezes você tem que seguir ali os dentes antagonistas se tiver muito invertido conversar também como dentista a possibilidade de fazer alguma alteração no inferior mas é isso evitar né fazer esse caso que eu fiz o da direita você quer explicar um pouquinho sobre o sorriso sobre isso sobre essa imagem bem simples um conceito que a gente brincou aqui a gente até colocou as duas carinhas pra ficar bem simples de vocês entenderem esse perfil quando a gente tem uma curvatura de sorriso invertida uma linha de sorriso inversa e quando a gente tem uma linha de sorriso adequada então essa paciente ela já usava uma prótese total e um protocolo inferior só que a curva estava invertida então quando ela sorria o próprio lábio dela já escondia os dentes posteriores já estava escondido embaixo do lábio dela então a curvatura dos dentes ele tem que acompanhar a curvatura do lábio tá então na segunda na segunda foto ali que ela está sorrindo aí foi corrigido então na verdade aí ela passou a fazer um protocolo superior né então uma troca de dentes do inferior como ela já tinha a barra já estava em perfeito estado a gente só só fez a troca ó pra vocês não esquecerem ó a linha de sorriso quando tá invertida é essa carinha triste ó a boquinha tá pra baixo né a linha de sorriso fica invertida boquinha pra baixo quando tá certo né fica acompanhando o lábio inferior subindo os posteriores conhece a característica de sorriso né normal com a carinha feliz tá então pra vocês identificarem quando tá invertida ou não é exatamente dessa maneira traçando essa linha ali né você já vai identificar se tá invertida ou não como aparece mais a gente posterior porque tá invertida tá bom vamos lá pra última linha mediana vou deixar a linha explicar também como é que a gente identifica a linha mediana tá a linha mediana é uma coisa como você fazia antes e como você faz agora tem vários parâmetros ali né então é uma coisa que às vezes assim eu já escutei algumas vezes de alguns dentistas né falou assim Bia o trabalho tá lindo nossa tá muito legal tá bem bonito só altera a linha média um milímetro pra direita nossa eu quero morrer eu falo meu Deus eu não acredito a linha média vou ter que mexer tudo vou ter que mudar todos os dentes não mas é só a linha média o resto tá bom deu sim mas pra eu mudar a linha média eu tenho que remontar me remontar tudo né então é uma coisa que eu tomo bastante cuidado eu preço bastante atenção nisso antes de antes de iniciar o trabalho então tem algumas linhas de referência ali que a gente pode levar em consideração né uma próstata total por exemplo eu sempre analiso a ráfrica latina ela tem uma tendência muito grande em coincidir com a linha mediana é eu sempre peço foto tá foto depois que eu falo ó falo pro dentista faz os ajustes faz as marcações linha média linha de sorriso com o paciente em pé de frente pra você né não deitado na cadeira às vezes ele só marca o paciente deitado meio de lado fica torto e vai dar errado tá você vai ter que remontar então eu sempre falo põe o paciente de pé em frente de frente pra você pra fazer a marcação feito isso bate uma foto pode ser do celular mesmo ele vai lá bate a foto do plano de cera e aí eu jogo num programa que eu aprendi com o Gin então tá a usar e a fazer uma análise seja do rodete de cera seja da próxima que o paciente já usa ou até da remontagem que é bem simples né a gente usa no Keynote mas pode ser no powerpoint pode ser no powerpoint pode ser no manual pode ser a foto impressa feita com marcações com uma régua e um lápis né explica aí então como é que faz essa marcação a gente vai fazer o que? a gente vai marcar a ponta do nariz a gente vai marcar o meio da glabela tá e a ponta do mento e o meio do filtro labial a gente vai traçar uma linha né vertical pra poder identificar a linha média a linha média da face da paciente essa é a linha média principal tá a gente precisa identificar geralmente a rafpalatina ela ela está relacionada com a linha média facial né às vezes às vezes é alterada um pouco às vezes por cirurgia por parte cirúrgica e tal mas geralmente a gente tem essa referência também né então você vai traçar essa linha e depois você vai traçar duas linhas na asa do nariz onde você vai identificar o posicionamento dos caninos do paciente tá e aí você tem toda a relação dos dentes anteriores pra você poder colocar numa proporção correta né fazendo essa proporção áurea que eu comentei anteriormente distribuindo toda essa bateria de dentes nesse espaço que a gente marcou aí né as do nariz e linha mediana tá então aqui na próxima a gente tem aqui ó uma relação com a rafpalatina né identificando a linha média da paciente então são pequenos detalhes mas que facilita muito nosso dia a dia né é isso se você observar nessa foto não coincide com a ponta do nariz então às vezes a maioria das pessoas na verdade tem a pontinha do nariz desviada então às vezes engana o olho né então eu sempre confiro ali na rafpalatina e também a análise facial é bem precisa assim é bem é bem legal então tá falando assim todos nós queremos morrer nessa hora quando o pet vai mudar a linha média ou pior muda a linha média e acriliza é verdade pessoal essa era a aula né que a gente tinha separado pra vocês tá então você ó você aí ó no youtube quer parar de fazer essas fotos da lisa né sem caracterização fazer de maneira correta pra hora que um dentista que tenha critério né em avaliar o teu trabalho vai falar assim não eu vou mandar o trabalho pra essa pessoa aqui essa pessoa tem conhecimento pra estar realizando os meus trabalhos tá quer aprender a fazer isso vai lá e compra o curso também tem um curso muito massa aqui presencial aqui acontecendo aqui no instituto né o curso chama curso start é pra você que faz resina né quer começar a fazer cerâmica você que faz montagem de dentes né e quer começar a fazer cerâmica esse curso foi desenvolvido pra esse tipo ou pra você ou pra você ou pra você que faz cerâmica ou pra você que faz cerâmica esse curso foi desenvolvido foi formatado pra esse tipo de aluno tá então quer aprender a fazer cerâmica um curso presencial tem um contato com a nossa equipe aí do instituto também né no meu instagram do instituto tá vai ter o instagram tem o do gínton né você quer saber dos cursos que tem no instituto do gínton rodrigues os cursos meus os cursos da bia os cursos de vários e vários amigos e colegas né estão aí tem muito curso bacana tá aqui no instituto a gente procura ter excelência no tratamento com os nossos alunos a gente montou um ambiente realmente aconchegante pra estar atendendo vocês da melhor maneira possível né é nosso coffee break aqui é top de linha tem pãozinho quente saindo na hora tem bolo quente saindo na hora tem coisa que você só encontra aqui né no instituto você não vai encontrar em outro lugar e além do que vai estar aqui eu e a via né circulando aqui dentro fazendo tirando dúvidas até de outras situações vocês vão poder conhecer o nosso laboratório então venham participar dos nossos cursos presenciais também tá se você que quer aprender mais coisas venha também participar dos cursos aqui no instituto do gênito rodrigues tá bom é isso né é isso é isso aí galera um abraço pra vocês obrigado tá obrigado por vocês sempre acompanharem a gente né pode ser que a gente faz isso com muito carinho tá independente é um compromisso que a gente tem com vocês né então independente das circunstâncias a gente tá sempre aqui correndo né hoje a gente tá num curso né tá é o curso hoje vai até aí umas nove e pouco né da noite e a gente tá aqui ainda né com o compromisso de vocês tá abraço pra vocês obrigado de coração tá não perde essa oportunidade do curso da Bia é um curso excelente tá é um curso que hoje eu aprendo com ela né no princípio eu ensinava ela mas hoje eu aprendo muita coisa com ela né e é um curso sensacional vale muito a pena um preço sinceramente cara ó Lia o preço que você tá colocando teus cursos aí como é que eu faço pra vender não tem como não gente tá ele vale muito mais do que custa isso eu tenho certeza é ó a Simone comprou hoje o curso o curso falou uma maravilha gente que bom Simone que legal mas é isso pessoal pessoal vou ter que descer da aula se a Bia quiser continuar live continue amor não eu tenho também o celular não tá caindo aqui gente ele não quer mais então vamos nessa vamos lá que eu tenho que continuar com meus aluninhos lá embaixo tá pessoal um abraço pra vocês fiquem com Deus tá e até segunda segunda a gente volta aí com mais uma maratona de live tá fica ligado a gente tem mais maratona de live né segunda-feira a gente começa com mais uma maratona de live tá bom beijo pra vocês tchau 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 boa noite tchau